Eu tenho feito muito mal à minha mãe Choro, mas ela já não crê em mim Pois minhas lágrimas cheiram cloro Exalam hálito de enxofre em meu humor vazio Invento ser um ser sarcástico, belo e insadio Eu tenho feito muito mal à minha mãe É fato que tenho intenções de um bom filho, meio ingrato Fazendo acordos, contrariando todo o seu futuro A luz da ilusão de quem irá morrer no escuro Deixa estar, vou taiguariar, sou carne e osso Sangro pouco na sução, mas morro louco Eu tenho feito muito mal à minha mãe Assumo Que meus insumos, meus consumos são suspeitos E até queria muito alento do seu peito Queria quase ser perfeito sem desperdiçar meu rumo Eu tenho feito muito mal à minha mãe Sou raro, sou raro Eu te tratei, maltratei, cobrando caro E hoje desperdiço a chance de uma reciclagem E olhe que nem sei deixar de ser selvagem Deixa estar, vou taiguariar, sou carne e osso Sangro pouco na sução, mas morro louco Eu tenho feito muito mal à minha mãe Um dia, amei sem compromisso quem eu mais queria Me alimentei no prato alheio sem pedir licença Apenas pra matar a fome no que o outro pensa Eu tenho feito muito mal à minha mãe E lhe entrego um pergaminho com orientações tiranas Se orientar por ele, ser a sua ruína Mas quem se importa com as Marianas, ó, fãs de outras minas Deixa estar, vou taiguariar, sou carne e osso Sangro pouco na sução, mas morro louco Deixa estar, vou taiguariar, sou carne e osso Sangro pouco na sução, mas morro louco Contra a harmonia Que os teus abraços vai curar Desconstruir pra consertar Que os teus abraços vai curar